É, Fábio, sai do meu chardinho, Pia! Vambora, vai, sai do meu chardinho! Ah, calma! Sai do meu chardinho! Calma, mamada! Calma, vó! Gente, não, vó, não era assim, não. Tá ficando com a duca, sabe? Tá ficando com a duca, sabe? Sai do meu chardinho! Sai do meu chardinho! Sai do meu chardinho! Sai do meu chardinho! Ai, vó, calma, eu não aguento correr, vó! Tchau, tchau! Carijinha, meu amor! Nossa, que del... Olha só como ela tá bonitinha! Jardineira, parece que você vai plantar umas plantas. Então, né? Pode ser, pensa que você vai bonitinha! Na casa da minha vovó! Da nossa vovó! Ai, que legal, a gente vai pra casa da vovó! Cadê o táxi? Táxi! O táxi tá demorando! Táxi! Olha lá, olha lá! Olha lá o táxi! Olha lá! Lá vem ele! Chegou! O TAC chegou Bora que bora Vamos Larizinha, bora Bora Pra onde vocês querem ir hoje? O cara tá falando com a gente A gente vai pra casa da vovó Não foi a vovó que mandou você vir pegar a gente? Tá desligado, hein, moço Então bora Você entendeu, né, moço? Entendi, bora Fala mais firme, menino, fala bora Vambora, então Não precisa gritar, não tem ninguém chuta aqui, não Não, rapaz, vambora Olha a rua É, viva Livrinha, viva Estamos livres de papai e de mamãe Vamos para a casa da vovó E lá na vovó a gente fica Largado Fica largado, vamos dormir tarde Acordar tarde, jogar Roblox Ai, moço É pra direita, moço, é pra direita Nossa, que motorista Que a vovó arrumou, hein Gente, nem sabe onde Moço, eu tenho certeza que você sabe dirigir Moço Moço Ei Eu sei dirigir sim, viu Além de surdo, você também não escuta? Escuto sim, muito bem Ah, é, você sabe Você tem carta? Tenho Quem mandou pra você, sua namorada? Não, besta Eu tenho carta de motorista Ô, moço Você tá me xingando Vou contar pra minha avó, viu Tamo chegando Tamo chegando Onde a gente tá indo, moço? Pra ter certeza Pra casa da sua avó, ué Ué, mas o senhor tava virando tudo errado Tô com medo Porque eu errei o caminho Lari, a gente tá sendo sequestrado Lari A gente tá sendo sequestrado E sequestrado o quê? Moço, tá sendo as fumacinhas verdes do C Por quê? Hein, moço? Ua Nada Moço, é o posto ali Moço, é o posto Não, moço É só pra saber Espera Eu vou pegar o caminho aqui pra gente Não, moço Era só pra falar que era o posto, moço Não é pra passar aqui, não Ah, não Não é possível Ai, moço Então a gente vai ter que dar Gente do céu Esse moço é descompactado Alguns momentos depois Tamo chegando Olha lá a casa da vovó, gente Casão? Casão, hein Vovó Samira Homenagem a nossa amiga Samirona Vovó Aí, moço É aqui Cadê a vovó? A vovó não vai vir pagar você, moço? Ela já pagou Ela vai ter que me pagar, né? Vovó Vovó Ai, minha netinha Já vem, avó Moço, esquece não Porque a nossa voz é meio biruta, tá? Pera aí Lá, lá vem a vó Vovó Tá saindo nossa voz aí, vó Nosso eco Vovó, tá saindo eco aí, vó Oi, meus netinhos Ai Oi, com vocês também Gente, não repara não que a gente começou a gravar de novo, tá? Ô, vó Tá saindo nosso eco aí, vó Nossa voz Desliga a caixinha de som, vó Caramba Ó, meus netinhos Olha, vó Olha, padeira, tá frio Vamos, vamos, vó Tchau, moço Obrigada, viu? Tchau, obrigada Tchau Obrigada Até a próxima Esse rapaz aí, vovó Vovó, esse rapaz ele é meu fã No final eu vou contar pra mãe do cês Tá bom Paguei caro Vovó, ai que delícia de casa, vovó Olha aqui O que, onde você tá? É, sua mãe, sai do meu jardim, pia Vambora, vai, sai do meu jardim Ah, caramba, sai do meu jardim Ai, eu tô botando a mão de cês Sai do meu jardim Calma, amada Calma, vó Gente, não, vovó, não era assim não Tô ficando caduca Deixa o meu jardim Vamos lá Olha só Casa da vó Casão Eu vou trancar aqui, né Olha isso, gente Adorei, vovó Olha que escadão lá Para não escorregar aqui, ó Olha só Se escorregar, apanha Nossa, vovó Cadê meu chinelo? Peraí Cadê meu chinelo? Tá, vovó, brincadeira Brincadeira, brincadeira, brincadeira Galera, não liga não Que a nossa vó já é meio de idade, viu? Liga não Que a vó é cadê Para, secretário Tá bom, vovó Então vou falar baixinho Fala baixinho aí, vó Aí Quê? Baixinho? Você não é baixinho, não Vó, manda aqui, ó Então tá bom, vovó A gente vai tomar um banho, tá? Tá Só não molha o chão Tá bom, vovó Larizinha, vovó Tá cada vez mais caduca Onde é o banheiro? Vai, vovó Onde é o banheiro? Vó Ô, vovó Onde é o banheiro da sua casa? Ô, criança da burra Olha aqui, ó Nossa, vovó Meu Deus É que faz uns aninhos Que a gente não vem aqui Na sua casa, vó Um de cada vez, Bidu Nossa, isso é banheiro Isso é uma cabana Tem que fechar, né Porque tem que ter privacidade É, fecha aí O bagaço aí Todo mundo fica vendo A gente tomar banho Lá da rua, vó Que casa louca Ô, vovó Não tem outro banheiro aqui, não? Não, não tem Vocês vêm aqui Tá bom Nossa Olha aqui o quarto meu Que da hora, pessoal Vou jogar Roblox daqui a pouco, hein Vai, tá tomando banho Faz nada Ih, vovó A vovó é surda Agora tá escutando eu falar Aqui dentro do quarto Nossa, que Essa vovó é outra Surda, vovó Surda, minha avó é ela mesmo Rapaz Gente, eu falo pra vocês Acabei A minha avó é um X-Man, gente Acredite Ela tem poderes, hein Esse aqui é o meu quarto? T-Man? O que é que T-Man? O outro Tá TV? Gente, o quarto tá fechado E a avó tá escutando eu falar Deve ter uma caça aqui No meio desses trens Deve ter alguma escuta Por que que o meu quarto Não tem computador? Ah, tem sim Tem sim Duas horas depois Larizinha, o que você vai fazer agora? Eu vou jogar Roblox Roblox, tá na hora Da gente jogar Roblox Nossa, estamos na casa da vovó Deixa eu ver essa criançada Que tá na hora de dormir Vamos jogar no... Você joga no seu PC O que vocês estão fazendo nessa hora? Oi, vovó Outra hora a gente vai jogar Roblox, vovó Só nove da madrugada Vai dormir? Que que é isso? Nove da madrugada? Não Pode dormir, vai Aqui, ó Só guarda aqui, ó Mas vai sair da casa Vamos dormir aqui Ovo, vovó Pode até tirar a tomada daqui? Ovo, vovó Ah Tirar a tomada... Não, vovó Eu só vou estudar O que é isso? Vovó Fazer aí Eu vou trancar a porta aqui, ó Nossa, vovó Vou trancar Ai, meu Deus Eu quero jogar Roblox A galera vai se encontrar no paintball No paintball Você que lute Vem pra cá Ah O que que você falou? O que você falou, vovó? Você é o quarto Nossa, narizinha Tchau Tchau Boa noite Boa noite Boa noite Calma, eu tô indo, vovó Peraí, vovó Onde é o meu quarto? Eu passo a boca na sua cara É aqui o meu quarto? Nossa, cama de casal É Você vai no teu quarto? É meus quartos, vovó? Não Tem o teu quarto por aqui? Ai, nossa Que malcriada, gente Ó quem fala Tá bom, vovó Boa noite, vovó linda Boa noite nada Boa noite nada mesmo Boa chata Chata é sua, vovó Essa vovó tá doida, rapaz Três e vinte e oito da manhã Acorda Ai, ai, vovó Nossa Ô, vovó Ai Ô, vovó, pare, vovó Já é dez horas da manhã Quês, dez horas, seis da manhã Vamos, vamos cuidar da sua irmã Peraí, que hora que é agora, vovó? Seis Seis horas, vovó Pelo amor de madrugada Tá, vovó Vai dormir um pouquinho Seis horas Ai, peraí que eu vou pegar o martelo Pra pegar a cama Ok, eu já acordei, vovó O que você vai fazer agora, vovó? Vamos cuidar da sua irmã Aquele só dorme na vida Ixi, ai meu Bom dia, que hora Vé, que hora são? Bom dia, nada Eu vou acordar Que horas são? Seis horas da manhã, Larizinha Tá, mas Parece que eu vou dois nos bafos de leão Nossa, vovó Porque são seis horas da manhã Você tá acordando Você tem que ajudar Tem que me ajudar As traga de casa Nossa, vovó Tá, vovó Quer arrumar o cama aqui? Vai logo Larizinha, nunca pensei que eu te falasse isso Um, dois, três, quatro Saudade de papai e mamãe É pra cá É pra cá Pra onde, vovó? Escovar o dente Ai, pra escovar os dentes Eu já escovei, vovó Mais tarde Criançada Oi, vovó Vambora Oi, vovó, café Vai, vai Vai, vai, tá querendo Não, vó, vó Mono do céu Dormendo de toda Sem comer nada Tome Tome Passar fome Meu Deus Bidu, Bidu Vai, vai Come o dia inteiro A gente A gente come Vai, pode mexer aqui Vamos lá O que tem que fazer aqui, vovó? Tudo Aqui, ó Limpar as coisas Pode limpar tudo Que eu vou ver na novela Oh, vovó, é só lavanderia, né? Que legal O que que a gente vai fazer Na sua lavanderia, vovó? Você vai lavar a roupa dos meus clientes Lavar a roupa dos clientes, vovó? Uau Eita, boa luz Nossa Larizinha Larizinha Você vai matar a vovó do coração Vamos lá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá, tchau Ai, Larizinha Ai, ai, ai Que vida, não? Seis horas da manhã Sem café Lavando roupa Enquanto isso Alô Alô Da onde que tu fala? Da lavanderia da vovó É que eu queria me queixar Porque, sério Sério Eu vou viajar amanhã E essa lavanderia de incompetentes Não devolveu ainda a minha roupa Tá, mas quem é você? Eu sou a cliente major E onde você mora? Do lado da lavanderia Então, nós vamos levar pra você, tá? Ok, muito obrigada Aguardo Larizinha, o que que foi? É, a moça tá brava Porque a roupa dela não chega E a gente tá... Moça brava? Mas é da onde essa moça? Ela mora ali do lado É, vamos lá então levar a roupa dela Já tô até aqui, ó É a Manny Grill É, a Manny Grill Que nome, hein? Grill Pelo amor Vamos lá levar O que é? Oi, moça Olá, tudo bem? Você que é a Manny Grill? Sim, sou eu Aqui sua roupa Muito obrigada Valeu, tchau, moça Tchau Vinte minutos depois Ah, vó Rabicó do céu Olha, parece a Dona Benta do céu Pica-Pau, Larizinha Olha Vamos lá Olha aqui A Dona Benta Vamos pegar comida Vamos, vamos, vamos Olha aqui O chazinho da vó Deixa aí Melhor não pegar o chazinho dela Vamos pegar outra coisa Não, vou pegar o chazinho dela Você vai se dar mal Uma banana Então pega Você vai ver o que vai acontecer Pera aí Calma aí Bananinha da vó Eu vou pegar outra coisa Ai, chazinho Ai, que delícia Bebeu o chazinho Ai, que fome Ai, beleza Ui Comi o chazinho da vó Bananinha Ai, que fome que eu tô Pera aí Vamos ver O que você vai fazer Eu vou cozinhar alguma coisa Ah, você vai cozinhar Vai acordar a vó Eu não sei se eu posso cozinhar Não dá Ah, melhor não Melhor não Deixa que a hora que a vó Colocar os negócios na mesa A gente come Vamos sair Vem, vem, vem Não, não, não Tô com fome Não, pera A vó Calma aí É a mesma ideia Se você fazer barulho A vó vai acordar Mas eu não vou fazer barulho Se a gente sair daqui A vó vai fazer coisa pra comer Põe na mesa Ela dorme Legal de novo Mas eu não vou fazer Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vaza, vaza, vaza Depois de muito bate-boca Ah, eu acho que eu vou acordar E tomar meu chão Ué Cadê minha banana E meu chá Ah, acho que eu tô ficando velha E não fiz não Vou fazer outro Hum, o que é isso? A gente Pega, faz as coisas Esquece Ué Ah, deixa eu colocar aqui Vou pegar minha banana Porque banana é bom Vem aqui Onde fica a banana? Ah, tá Aqui no No Ah, esquece Aqui, ó Porque a memória tá ruim Ai, deu sono de novo Vou dormir lá um pouquinho Porque Comer com sono Não é bom Lari, Lari Oi A vovó dormiu De novo? Não, peraí Eu não tinha visto isso aqui não Meu Deus Nossa, a vovó abriu a doceria aqui Loginho de salgado Mas a gente não pode pegar nada Tá tudo fechado Peraí, a vovó tá lá Ela dormiu Ela botou uns negócios lá Vamos catar a chave disso aqui Vamos lá Rapaz, fazendo arte na casa da avó Você deixou a porta aberta, Bidu Não tem problema Peraí, mais rápido Olha aqui o chazinho da avó Peraí Vai lá, caça a chave lá Enquanto isso Enquanto isso Não façam isso em casa com a vovó, pessoal Só com essa daqui Porque essa daqui tá muito coisada Achei A sua chave? Sim Bora Vem Vamo comer Ai, meu Deus Minha nossa Uma hora depois Ai, Larinjinha, não tô aguentando comer mais Nem eu Ai, Marais Comi pro mês inteiro Ai, como é bom ter minha vendinha Ai, não tô escondendo Ai! Sai da minha comida! Ai, 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 ai! Sai daqui agora! Ai, vaca, mas não vou tu correr, vó. Não, não! Eu vou bater no voce com essa maçã! Sai, piqueira! Não vou tu correr! Vó, para! Que isso, festinha! Ai, não, vó, para! Vídicos! Que tá me dando minha comida! Para, vó, socorro! Vídeo, socorro! Vídeo, socorro! Vídeo! Sai, vó! Sai, choro! Cadê? Cadê? Já liguei para a mãe de vocês! Não aguento mais vocês aqui! Você ligou para a nossa mãe, vó? Você comentei toda minha comida! Comendo! Não aguento mais tô ficando velhinha, gaga! O vó! Você mandou nossa mãe? Você mandou Nossa mãe vim buscar a gente? Sim! Êêêê! Sério? Estou muito triste porque a gente vai embora, vó! Vou te ver. Ei, crianças, mamãe chegou. Minha filha me salvou, minha filha. Minha filha, leva essas que ir embora. Eles deram muito trabalho, mamãe? Trabalho? Aquilo foi satanás e pessoa, misericórdia. Nunca mais foi essa filha. Vai, mãe, vai. Pisa no acelerador, mãe. Pisa, mãe. Corre, mãe. Tchau, bolida. Tchau, tchau. Bruxa de 70. Eu vou comer tudo. E aí, filhos, como é que foi com a vovó? Foi muito bom. Muito, muito bom. Muito delícia. A gente quer ir voltar de novo daqui uns 10 anos, tá, mamãe? Daqui uns 100 anos, claro. Tá bom, mamãe? Tá bom. Agora, tchau. Tchau. E aí, filhos, como é que foi com a vovó?